Oi gente, bom dia, eu estou passando aqui no nosso terceiro dia, terceiro dia do desafio, eu quero que vocês se mantenham focados, principalmente nesse primeiro momento agora de adaptação, nesse terceiro dia vocês já começam com alguns sintomas, sintomas de dor de cabeça, de tontura, é super comum, mas eu preciso que vocês sigam focados, tá? Sigam focados aqui embaixo, aqui embaixo, vai estar sugestões de alimentações para hoje que vão estar características dessa gripe do carbo, e aí qualquer dúvida vocês podem escrever no comentário que eu estou à disposição para esclarecer, mas aguentem firme que nesses primeiros dias vai ser difícil, vai dar dor de cabeça, vai dar tontura, mas já já passa e vocês vão experimentar uma das grandes maravilhas do corpo humano que é o estado de cetóide, então sigam firme, sigam focados no resultado porque o Natal será um grande presente para todos nós.